Fala pessoal, nesse vídeo eu quero mostrar a maneira correta de você numerar as suas páginas no Word e as diferentes possibilidades, como por exemplo, começar a sua numeração a partir da introdução. Então fica comigo nesse vídeo até o final que você vai ver como é fácil fazer isso no Word. Eu estou aqui com um trabalho acadêmico, um TCC, o mais famoso trabalho de conclusão de curso. Eu vou começar a fazer agora então a numeração dessas páginas. Eu vou vir aqui na parte de inserir, aqui na parte de cabeçalho e rodapé, tem aqui número de páginas. Eu vou dar um clique aqui e aqui vai ter as opções que eu posso abrir, colocar por exemplo a numeração no início da página, no fim da página. Normalmente nesse formato, nesse padrão BNT, as páginas são colocadas no início, assim à direita, nesse número sem formatação 3. Então eu vou dar um clique aqui e o Word já fez a numeração completa do meu trabalho. Então aqui tem o meu cabeçalho, aqui é a minha página 1, aqui é a minha página 2 e assim por diante. Isso aqui é um trabalho bem extenso, por isso eu não vou até o final. Página 3 e assim por diante. Essa minha primeira folha aqui normalmente, se for um trabalho, se for um relatório, ela é a minha capa. Então essa aqui é a minha capa. Eu posso querer simplesmente que não apareça apenas na minha capa. Então o que eu faria? Eu clicaria aqui, primeira página diferente. Então já ia sumir aqui a minha capa, certo? E aí, aqui começaria a numerar. Então aqui seria a página número 2. Nesse caso, a capa, ela contaria, mas não entraria na numeração. Ok? Ou eu posso desmarcar aqui e eu posso colocar simplesmente a partir da minha introdução. Então eu vou descer aqui, eu tenho a minha capa, eu tenho aqui a minha folha de rosto, eu tenho uma série dedicatória desse meu TCC, eu tenho o meu resumo, eu tenho aqui a minha lista de figuras, ficou até meio errado na formatação ali. Lista de figuras, abreviaturas, simbologia. Aqui eu tenho o meu sumário. E a partir daqui eu tenho a minha introdução. Então a minha introdução, na verdade ela não está aqui na página 12, ela está na página 11, porque em trabalhos acadêmicos a capa não conta. Então ela viria aqui para o número 11 e eu queria que aparecesse a partir daqui. Então aqui seria o número 11 e todas essas folhas anteriores não vão aparecer. Então eu vou tirar de todas elas. O que eu vou fazer então? Vamos vir aqui na parte de introdução, depois do meu sumário. Dei dois cliques aqui, deixei aqui no começo. Eu vou vir aqui em layout, na parte de configurar página, aqui em quebras. Eu vou adicionar uma quebra de sessão para a próxima página. Então quebras, quebra de sessão, próxima página, dei um clique. Aparentemente não aconteceu nada. Nada aconteceu, mas se eu vier aqui em página inicial e clicar aqui nesse meu parágrafo, que ele mostra tudo, mostra o meu parágrafo, vai aparecer que aqui tem uma quebra de sessão para a próxima página, exatamente assim que eu quero. Posso desativar aqui. Se eu der dois cliques agora nesse meu cabeçalho aqui onde está a minha introdução, eu vou vir aqui em vincular ao anterior e vou desmarcar. Então quando eu desmarquei, agora a minha introdução, que estava marcando 12, já está marcando como se fosse a minha primeira página. E essas anteriores, aqui é como se estivesse separado. O que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui na parte de design, no meu cabeçalho, parte de design, número da página, formatar números da página. Eu vou escolher em qual que eu vou começar, em qual que eu quero começar a minha introdução. Lembre-se que no formato de TCC, a sua capa não conta. E aí você pode fazer a contagem de todas as outras folhas e ver qual vai ser a folha da sua introdução. Nesse meu caso aqui, a minha folha da introdução é a folha de número 11. Então eu dei um ok. Já iniciei a minha introdução na folha de número 11. E aqui as anteriores, eu quero apagar, eu dou dois cliques nesse cabeçalho aqui. Dei um delete. Vou ver agora que a minha introdução não sumiu, continuou. E todas as outras numerações de páginas anteriores sumiram. Se eu não tivesse feito isso, se eu não tivesse vindo aqui na minha introdução, feito essa quebra de sessão, como está marcando aqui, que eu estou com uma quebra de sessão. Se eu não tivesse feito isso, quando eu fosse apagar, por exemplo, essa numeração, eu ia sumir do documento inteiro. Então é por isso necessário. Faz a quebra de sessão, desvingula da sessão anterior. E depois você vem aqui em design, em número da página, formata o seu número da página, faz a sua contagem e vê em qual você vai iniciar. Esse meu caso aqui, clicando aqui, está iniciando em 11. E a partir daqui tem a sequência. Posso dar dois cliques fora agora. Eu vou ter a sequência padrão. Então aqui eu vou ter 12. Toda a sequência do meu trabalho de desenvolvimento, página 13, 14 e assim por diante, até o final do meu trabalho. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de uma maneira muito simples de você fazer a sua numeração de páginas. Tenho certeza também que se você estiver fazendo o seu trabalho de conclusão, de curso na sua faculdade, na sua universidade, aí o seu TCC vai ser muito útil para você. E não se esqueça também de deixar o like nesse vídeo para que outras pessoas, assim como você, possam ser ajudadas por esse vídeo, formatar corretamente o seu trabalho. Se inscreva também aqui no canal para você receber vídeos semanais sobre muito conteúdo de qualidade e gratuito. Muito obrigado pelo seu tempo e eu vejo você no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho